Programa 2 na Balança. Oferecimento Lojas Xavier. Mania de vender barato. Música Meus amigos e minhas amigas, um abraço. Nós estamos chegando com mais o programa 2 na Balança, o programa de entrevistas aqui na Nova 26, canal 26 da NET Franca. Então, toda semana nós temos um novo convidado. Hoje vamos falar de delícias, ou seja, de comida, o que pode, o que não pode, o que pode misturar ou não. Então, para isso nós convidamos uma nutricionista experiente que é a Thais Helena Bastianini Santini. Thais, um prazer recebê-la, viu? Prazer é todo meu, Valdez. É um prazer estar aqui no programa e espero poder ajudar e instruir o pessoal. Com certeza. Agora, boa alimentação não significa comer muito, mas com qualidade. Com qualidade. É, uma boa alimentação significa comer em horários menores, separados, em poucas quantidades, mas várias vezes ao dia e com qualidade no que está comendo. Melhor do que encher a barriga. Melhor do que encher a barriga. Depois passa um tempão sem comer. Isso, que é a moda do momento, né? Encher a barriga e depois comer depois de 8, 12 horas. Essa é a moda agora. Tem essa moda aí, como é que é? Tem, é jejum intermitente, né? Intermitente. Isso. Eu achei que era intermitente comer sem parar, né? Comer sem parar. É, aí o que eles dizem pra fazer é isso mesmo. A hora que der fome, comer até sentir saciado e depois ficar com esse processo longo em jejum. Certo, certo. Agora, a alimentação que deve ser bem reforçada é do café da manhã, né? A do café da manhã. Tem que ser a principal refeição do dia mesmo. A alimentação do café da manhã é onde a gente absorve melhor os nutrientes. Então, balancear com frutas, um carboidrato ou um pãozinho, dá preferência pras coisas integrais. É. Uma proteína ou um queijo ou um ovo ou o leite e os derivados. Então, sempre essencial balancear mesmo o café da manhã. E procurar comer, porque a gente passa várias horas em jejum. Então, é muito tempo dormindo e gastando energia. E quando acorda, precisa repor essa quantidade de energia. É isso aí, mais ou menos parecido. Quando você vai sair com o carro, com a moto, você tem que botar o combustível. O combustível. Não pode sair sem combustível, né? Isso. E hoje usa muito não comer o carboidrato no café da manhã. O carboidrato é fonte de energia. O pãozinho é carboidrato. O carboidrato significa fonte de energia. Então, ele serve pra gente andar, falar, correr, trabalhar, pensar. E aí, se não tem esse carboidrato, o organismo vai retrair um pouco da musculatura. É necessário o carboidrato na parte da manhã, mesmo que em pouca quantidade, mas precisa dele. Então, o ideal, café da manhã, seriam frutas, né? Frutas. Frutas essenciais, indispensáveis. Seria o quê? Banana, laranja, mamãe, maçã. Ah, isso. Dá preferência agora, nessa época de muito tempo seco, pra frutas que tenham mais água. Então, melão, melancia. O melão no café da manhã ou o mamão é muito interessante colocar, que são frutas que têm mais água, né? Essa do mamão eu não deixo faltar. O mamãozinho do café da manhã faz muito bem. Regula até o intestino. Regula o intestino e ele mexe na parte digestiva. Então, o mamão é digestivo, ajuda a controlar o suco gástrico. Certo, certo. É, porque tem gente que fala, não, no café da manhã eu tomo uma xicrinha de café e sai correndo pra trabalhar. Até raro, né? É o que a gente mais recebe em consultório. Então, eu não tomo café da manhã, eu só tomo uma xicrinha de café e tô saindo. Não, não. Eu gosto de comer a salada de fruta e depois um pãozinho com um pouquinho de leite e café. E o que você fala do leite? Porque tem gente que... É a favor, não é a favor. É, o leite, tem tido muitos estudos agora recentemente que o leite gera um processo inflamatório. Então, pra quem tem muitas ITs da vida, rinite, sinusite, realmente ele ataca um pouquinho. Mas não quer dizer que precisa tirar da vida. Então, o leite precisa ser colocado, se não ele, os derivados. De duas a três porções diárias é o essencial. Não tem necessidade mais do que isso. Precisa gerar com o leite. Isso. O processo inflamatório dele vai gerar quando tiver exageros. Certo. O que você fala a respeito do breakfast? O desjejum para o americano, por exemplo, que tem costume de comer bacon e salsicha e mais não sei o que. É. A proteína no café da manhã, eu gosto muito dela, acho essencial, mas procurar proteínas saudáveis. Não salsicha, bacon. Então é legal a gente colocar um ovo no café da manhã, no desjejum. Seria muito interessante. É uma proteína ótima. Ovo de preferência, se a gente conseguir hoje, o ovo caipira. Porque ele tem maior proteína e menos gordura, menos colesterol. Então, é essencial. Eu gosto muito desse processo, mas desde que seja proteínas boas. Certo, certo. Agora, e entre o café da manhã e o almoço? Isso. Isso é uma perguntinha legal, Valdes. Tem muita gente que fala pra mim, assim, no consultório, eu como uma bolachinha ou eu como uma barrinha. O essencial é que a gente coma uma fruta no intervalo do almoço e que essa fruta nunca seja sozinha. Ela sempre esteja acompanhada de uma proteína. O que eu gosto muito de colocar e gosto de dar dica pro pessoal é a castanha do Pará, que é rica em selênio. E aí a gente pode usar a fruta junto com a castanha. A castanha aí vai ajudar a gente a não absorver todo o açúcar da fruta. Então, vai fazer um processo muito legal pra não ter reserva de gordurinha demais. Até depois do café da manhã também pode ser? Pode, pode ser depois do café. Só que no café da manhã a gente já tem o leite, o queijo, então já tem a proteína de outra espécie. É legal a castanha ou as oleaginosas junto com a fruta. E quem não pode estar mastigando durante a manhã? Tem o tal do locutor de rádio e tal. Isso, tem alternativas? É, então tem locutor de rádio que toma só água de manhã e até na hora do almoço. Eu sugeria uma água de coco que entraria no lugar de uma fruta. Vamos procurar, não sei, água de coco de caixinha, viu pessoal? Então, vamos procurar o coco mesmo, porque aí seria da fruta. E como não pode mastigar, hoje existe algumas preparações que a gente encontra de suplementos pra colocar no meio dos intervalos. Então, suplementos de proteína, um pouquinho de carboidrato. Então, dá pra gente colocar aí nos intervalos e balancear. Eu falo do locutor de rádio porque eu tenho o costume... É, eu já habituei, agora é água. Água eu tomo, assim, direto, coisa de uns dois litros de água enquanto estou fazendo o meu programa durante a manhã toda. E isso aí já me ajudou a superar crises de gota. Porque aí você elimina pela... Totalmente, elimina a proteína. As proteínas em excesso e tal. Isso. Então, a água é importante demais. É importantíssimo. E até uma diquinha legal, porque a água, gente, pra saber a quantidade ideal pra ser tomada durante o dia, é só pegar o peso que você tem e multiplicar por 35. Aí você tem o ml de água que é o ideal pra beber durante o dia. É difícil fazer essas contas aí. Eu calculo mais ou menos um litro e meio, dois litros de manhã. Agora, à tarde, aí quando dá sede, né? Isso. E o ideal também é que não se beba água de uma vez, virar copos de água. É legal que a gente tome picadinho toda hora, um pouquinho, pra não atrapalhar a filtração renal. É. Então, boa, boa. Não, estou gostando de ver essas dicas da Thais, né? E ela vai falar muito mais ainda. Já está na hora da gente lembrar que o Programa 2 na Balança tem o apoio das lojas Xavier, do meu amigo Olivinho Xavier. Agora, uma notícia especial. Nesse mês de julho, julho, nós temos a quinzena dos estofados das lojas Xavier, a maior liquidação de estofados do Brasil. Tudo a preço de fábrica e em 12 vezes, sem juros e sem entrada, viu? Só nas lojas Xavier você encontra toda essa linha de estofados, estantes, poltronas, racks, painéis em 12 vezes, sem juros. É, lojas Xavier. Vamos aqui com a Thais, falando, ela falou de água, que deve tomar no café da manhã, no intervalo. Qual é uma receita de um almoço sem exagero? Primeiro a salada. O ideal é que a gente comece sempre pelas folhas. A função das folhas é proporcionar saciedade, prazer. Então, eu preciso comer as folhas primeiro. Depois das folhas, aí é sempre legal ter um carboidrato, que seria ou o arroz, ou uma batata, ou um macarrão. A proteína que entraria como o feijão e a carne, ou algum outro grão, que pode entrar um grão de bico, uma lentilha, ervilha, pode ser no lugar. O grão de bico é o grão da alegria? O grão da alegria, o grão de bico é riquíssimo em proteína. Então, algumas pessoas que são vegetarianas comem bastante o grão de bico pra ajudar nisso. E a carne e o legume, né, Valdes? Então, seria interessante colocar um legume refogadinho. Um chuchu, uma abobrinha. Hoje se perdeu muito isso, né? Chuchu é bom demais. Eu gosto demais. Eu também adoro. E pode ser refogado, não precisa ser só cozido no vapor. Pode usar o fiozinho do óleo. Então, é só ter moderação no que faz. Então, lógico que não vai comer uma abobrinha frita, um quiabinho frito. Então, vamos fazer ele mais refogado ou cozido mesmo. Sei, sei. E depois do almoço, um cafezinho terreiro, né? Já vamos a ele, Zilman? Vamos ao café terreiro. Logo, não saia daí, porque logo depois a gente vai continuar. E agora falando das dietas, muitas que entram e saem da moda. Tem o tal de vegana aí agora, não é? Mas aguardem aí, nós já voltamos. Segura. E aí E aí Muito bem, estamos de volta com o programa 2 na Balança, hoje conversando com a nutricionista Thais Helena Santini. Bom, já passamos pelo café da manhã, já almoçamos, agora é a hora do café. Um cafezinho. E o café terreiro, você prefere café sem açúcar, com adoçante, como é que você prefere? Eu prefiro sem açúcar, Valdi. Ou então, quando feito, com um pouquinho de açúcar, mas eu uso em casa quando faço, porque o maridão não gosta sem, o açúcar orgânico, eu uso o demerara, que ele é um pouquinho melhor. E adoça menos do que o açúcar normal. Eu uso açúcar estévia. Ótimo, é melhor ainda, é totalmente natural. Eu não gosto muito do adoçante no café, porque eu acho que muda o sabor do café. É, sem dúvida, ainda mais se for café terreiro, gente. Tem que apreciar o sabor do café. Então vamos lá. É uma delícia. É gostoso, né? É gostoso. Poxa vida, por isso que eu falo. E a gente adquire paladar. Eu recebo muito no consultório, os pacientes falando, eu não consigo tirar o açúcar do cafezinho. Só que o café, a gente vai adquirindo o paladar com o tempo. Então por isso que a dica é legal. Troca o açúcar branco por um açúcar orgânico, que adoça um pouco menos. E depois muda para o estévia, que adoça menos ainda, até conseguir não tomar mais o café com açúcar. Vai sentir o sabor natural do café. Mesmo, até sem açúcar, viu gente? Sem açúcar. Uma delícia. Agora vamos falar dessas dietas muito, é coisa de modismo, né? Agora fala o negócio de vegana, como é que é? Evita tudo que vem do animal? Tudo animal. Então assim, eu acho que o pessoal está esquecendo um pouquinho das consequências futuras. Isso me preocupa um pouco, porque é tudo muito exagerado. Então não tem limite. Eu acho assim, um vegetariano que não come a carne, mas come o derivado, come um ovo, come um queijo, toma um leite. Tem como a gente balancear. O vegano também tem como, mas vive de suplementação, né? Então essa é a diferença maior aí. Eles vão comer a base só de vegetais e de grãos. O que vai suprir a proteína são os grãos. Hoje a gente tem muitos grãos ricos em proteína, como o grão de bico, a ervilha, né? O Oropronobis, que é muito rico em proteína. Acabotear, que tem um pouco, mas nada combate, chega a atingir o total de proteínas de carne. Então carne é essencial, pelo menos por enquanto. Pode observar, as pessoas que são vegetarianas envelhecem um pouco mais depressa. Não precisa comer carne todos os dias. A gente pode comer uma vez, duas na semana, já tem o essencial. Se não quiser a vermelha, vamos optar por frango, por peixe, ou então mesmo o ovo, que é riquíssimo em proteína. Mas não tirar totalmente. Agora, o vegano tira total. Vive a base de verduras, legumes e os grãos. O certo é vegano. Então até as cápsulas, que eu sei de consultório, eles não tomam cápsulas, porque as cápsulas vêm de gelatina, proteína animal. Então até em farmácia e tudo mais. Respeita, mãe. Respeita. E hoje eles já estão desenvolvendo, porque o país tem que acompanhar a evolução das pessoas, né? E aí eles estão desenvolvendo cápsulas à base de algas, para eles não consumirem a parte proteica mesmo. É. Animal. Você disse que a carne é importante... É a formação do colágeno. Então o envelhecimento precoce, a gente consegue prevenir consumindo carne. A elasticidade da pele. Então onde a gente consegue maior colágeno, hoje os pacientes perguntam em Riendimim no consultório. Vamos comer pé de galinha, que é onde mais tem colágeno. O pé de porco é onde tem muito colágeno. Pode ver que são carnes firmes, duras. Mas para tomar colágeno, que aí todo mundo fala, vamos mandar fazer uma cápsula de colágeno, precisa ter vitaminas junto. Então um zinco, uma vitamina C, se não tiver associação, o colágeno manipulado não tem função no organismo. Por isso que eu falo, a suplementação de um vegano tem que ser muito bem balanceada com vitamina B12, para não ter perca de hemácias, glóbulos vermelhos, né? Então precisa evitar para não ficar doente. Não é só por conta da elasticidade do colágeno. É isso aí. E a receita ideal de perder peso? Isso aí deve ser a coisa que mais te perguntam, né? Mais perguntam. Como é que faz para comer, beber, não fazer exercício? Não fazer exercício, senão vamos fazer milagre. Não, mas 90% da alimentação manda no emagrecimento. 10% é da atividade física. Então não precisa se matar em academia em uma hora e meia, duas horas. O essencial é de 30, 45 minutos por dia até uma hora de atividade. Mas o comer, vou falar da minha parte da alimentação. Então ter disciplina em horários é o que a gente mais precisa hoje. Mesmo que não seja a cada três horas, mas não fique mais do que quatro horas, quatro horas e meia em jejum. Tenta balancear, tomar café da manhã, ter um intervalo de colação no meio da manhã, o almoço, um intervalinho no meio da tarde. E o segredo de todos os segredos para o emagrecimento, não jantar muito tarde. Então você pode fazer, hoje existe aquele mito assim, Ah, não pode comer arroz e feijão na janta. Pode sim, não tem por que não comer. Só que o ideal é que a gente jante seis, sete horas da noite. Então assim, entre seis e meia, sete, estourando às oito. Então pode, vamos levar em consideração do curso do intermitente que eu fiz. Gostei muito de uma parte que eles falam assim, que os homens da caverna levantavam às cinco da manhã, dormiam às seis da tarde. Existia algum gordinho? É, de jeito nenhum. Só andavam a pé também. Só andavam a pé também. Então gastavam demais e consumiam até demais, só que dentro de horários específicos. A gente leva para fazer o processo de digestão completo de três a seis horas. Então se você janta nove, dez horas da noite e logo vai deitar, o organismo trabalha mais devagar ainda, porque aí o alimento vai e volta até fazer o processo digestivo. Então quando você acorda seis horas depois, a janta está ali na barriguinha ainda. É verdade. E tem até o problema do refluxo também, né? O problema do refluxo. Então procurar, quem tem refluxo, procurar fazer refeições leves no jantar. Então sopas, um sanduíchinho natural, ou então mais purezinho, comida mais leve, ao invés de comer muito no jantar, porque senão a digestão é prolongada. É igual a diferença da digestão da carne vermelha para a carne branca. A carne vermelha a gente digere em seis horas, enquanto a branca em três horas. Em três horas. Em três horas. Então se quer comer uma carninha vermelha, come no almoço e deixa a branca para o jantar, que é mais leve. É. É. E outra coisa, antes de ir na academia, por exemplo, ou de fazer uma atividade física, a gente não pode ir de estômago vazio. Mas o que comer? O que comer? O ideal é que não se coma só o carboidrato, tem que estar casado os dois juntos. Então o carboidrato seria só comer uma fatia de pão e vou para a academia. O certo é que a gente case o carboidrato e a proteína. Então o ideal é que a gente come esse um iogurte com granola, ou então uma fruta com uma pasta de amendoim, porque aí prolonga. A fruta tem carboidrato suficiente para a gente fazer exercício. Só que eu não posso comer uma banana e ir para a academia. Então eu posso comer uma banana, umas castanhas, uns amendoim junto e ir para a academia, que aí eu consigo segurar bem. Agora se eu comer só o pão, a absorção dele é em 15, 30 minutos. No meio do exercício eu vou pifar e não dou conta de pegar tudo que eu preciso. Então precisa ter as combinações. O Thais, para passar no pão, margarina ou manteiga de leite? Manteiga de leite. Vamos voltar no tradicional de antigamente, né Valde? O produto, qualquer um que a gente vá usar, quanto menos processado, é melhor qualidade. Então sempre que a gente for comprar algum produto no supermercado, olhar mais rótulos. Então está atento ao que vai consumir. Quanto menos processamento ou menos ingredientes tiver, melhora o produto. Então a manteiga com certeza é de melhor qualidade e é o que a gente vai aproveitar mais para a saúde. É igual cozinhar com banha de porco. Ah, isso que eu ia perguntar. O óleo de soja, por exemplo, ou a banha de porco? Ou a banha de porco. O óleo, qualquer um dele, quando for aquecido, transforma em gordura ruim. Então vamos usar a banha de porco que não transforma. Então pode ser consumida a banha de porco sim, mas moderadamente. Não vai fazer aquelas comidas boas nadadas no óleo, né Valde? E a carne conservada na lata da banha de porco? Ela é bem gordurosinha, essa aí é legal de vez em quando. Não é que não pode. É o que eu falo muito em consultório, não existe nada proibido. Existe que você tem dia e horário para comer. Então mantém a qualidade. E não exagerar também. Não exagerar. Come de tudo, não passa vontade. Quer tomar um sorvetinho? Vamos tomar um sorvetinho. Quer comer a carne na lata? Vamos comer a carne na lata. Mas tenta disciplinar dia, horário e quantidade do que come. Ah, certo. E o que você fala do arroz integral, macarrão integral, pão integral? Todo produto integral é de melhor qualidade do que de farinha branca. Então o produto integral a gente precisa consumir mais vezes mesmo. Além de ser de melhor qualidade, ele proporciona mais saciedade, mais sensação de plenitude. Eu fico satisfeito por mais tempo. Então é legal a gente usar os integrais. Só que aí o pessoal peca muito. Ah, integral eu posso comer mais. E realmente não pode. Não, a quantidade de calorias do integral é praticamente igual a de um alimento branco, só que a gente tem que dosar a quantidade para comer também. Então cada pessoa tem a sua quantidade. Então é essencial procurar um profissional, ou nutricionista, ou médico, para tentar a orientação no que usar. Mas eu sou muito mais a favor do alimento integral do que o branco. E a diferença entre o diet, light e zero açúcar? Isso. O diet é próprio para o diabético e o zero açúcar também próprio para o diabético. O diet é próprio para o diabético? O diet é próprio para o diabético. E tem menos açúcar? Não tem açúcar. Ah, não tem açúcar. Não tem açúcar. Ele é adoçado ou com adoçante, ou com outro tipo, adoçante natural, ou uma sucralose, né? É o que eles usam. E o light é o que é tirado gordura, mas ele tem açúcar. E como saber se realmente aquilo é diet, é light? É light. Precisa ler no rótulo. As pessoas enganam muito, porque o light, Val, diz, diminui na caloria realmente, só que ela aumenta na concentração de sódio para a conservação do alimento. E o sódio hoje é um dos alimentos que trazem mais malefícios para o organismo. Então, não é interessante ficar usando produtos light. Agora, o diet é necessário por conta dos diabéticos. Como que a gente vai saber? Olhando rótulos. Então, não pode conter açúcar. Não contém açúcar, ele é diet ou zero. Se ele contém açúcar, ele pode ser light, ele pode conter açúcar, só que ele tem que ter menos calorias. E se não aparece no rótulo, cuidado, né? Se não aparece no rótulo, cuidado, porque aí é falta de informação. Tá bom. Você está vendo aqui essa beleza de... Que lindo! Olha que maravilha! Esse é meu? Não sei. Eu vou ver se eu vou te dar, né? Pensou o Chope, pensou o Fórmula Chope. É lá do Daniel Rizzati, o Fórmula Chope ali perto do Galo Branco, né? Olha o que veio, segundo a Simone e o Paulinho estão dizendo, isso aqui não é meu não, acho que é seu. É meu mesmo? Ah, vou ficar muito feliz em receber. Que bom de ver o copinho lindo da Estela Tua. Estela Valos, olha que lindo! Cerveja boa, puro malte. Ah, puro malte, né? Isso. Eu também aprecio mais a puro malte, né? Você toma? Tomo, toma Estela Valos. Acompanha o marido? Acompanha o marido, não toma exagerado não, mas eu tomo um pouquinho. Eu também não, não sou de exagerar não, mas eu gosto de estar sempre praticando. Ah, eu gosto de apreciar um pouquinho, eu também, viu Valos? Não sou contra tirar a cerveja da dieta não, viu? Não, né? Só precisa balancear e equilibrar ela ali no meio. Ah, tá certo, pode deixar que eu faço isso, viu? Mas isso aqui é um presente do Rizzati, do Toninho, do filho dele, o Daniel, que comanda lá a Fórmula Chope. É seu, viu? Obrigada, eu agradeço muito o presente. Bom, então, nós já vamos chegando ao final do nosso programa 2 na balança, num oferecimento das lojas Xavier, que está aí com a quinzena dos estofados, né? Você compra agora, paga em 12 vezes sem juros e sem entrada. Tem a loja Xavier no centro ali, na Praça da Catedral. Tem na Estação da Avenida Brasil, no Jardim Redentor, próximo ao Pontilhão do Leporace. Isso, lojas Xavier. Um oferecimento também de Rizzati Companhia e Fórmula Chope e do delicioso Café Terreiro. Então, Thaís, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Valdez, foi um prazer. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.